Ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porque quer me dar porque eu sou da boca Nunca foi moça, eu vou revolando na minha picassinha a noite toda Puta fodendo nessa casa, não é minha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa Ela é sedutora, ela dança na frente da metralhadora Que menina louca, sei porque quer me dar porque eu sou da boca Nunca foi moça, eu vou revolando na minha picassinha a noite toda Puta fodendo nessa casa, não é minha safada que eu vou te levar pra casa só pra tirar sua roupa Pega o black de 25 e o pack de 60 Ela fuma, senta, 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 senta De latim só jab, jab De frete só porradão Bota a buceta na reta Que lá vale o socadão De latim só jab, jab De frete só porradão Bota a buceta na reta Que lá vale o socadão Vou pra baile de favela Pra dar pros irmão da boca Vou pra baile de favela Pra dar pros irmão da boca Vou pra baile de favela Pra dar pros irmão da boca Vem tacar piroca E me mete nessa buceta porra Vem tacar piroca E me mete nessa buceta porra Manda pra elas LC do SP Manda pra elas Putaria mulher Provocou agora sustenta WL de Colatina É o bravo da putaria DJ WL de Colatina O homem tá amassando Vamo que vamo, vamo